Há duas semanas atrás eu gravei um vídeo para vocês falando que um novo risco para o mercado seria a valorização do DXY nos Estados Unidos. DXY é a moeda americana contra uma cesta de moedas. E de lá para cá nós vimos exatamente isso acontecer, especialmente após a divulgação da inflação dos Estados Unidos. A inflação veio bem pior que a expectativa do mercado. Terceiro mês consecutivo, vale avisar, uma coisa é um mês ruim, dois meses ruins, três, é uma nova trajetória para os preços americanos, com alguns componentes da inflação acelerando a 8% ao ano quando anualizados. Ou seja, a inflação dos Estados Unidos sofreu uma grande desinflação em 2023 e desde outubro para ser mais exato, os preços eles estão não caindo tanto quanto gostaríamos. Isso vem forçando o CPI para cima, o núcleo para cima, e aí a grande dúvida é o que fazer para a inflação voltar a 2%. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Bom, DXY é um ativo muito acompanhado pelo mercado porque ele influencia diretamente sobre ações, bolsas, países emergentes, então mercados de países emergentes, e também commodities. Por mais que o DXY esteja rompendo uma linha de tendência que vem lá desde 2022, que foi rompida na semana passada, então uma semana depois da divulgação desse vídeo específico sobre DXY, rompeu, voltou aqui para essa linha de tendência de queda, então foi um falso rompimento. Acho que ficou bastante claro que o movimento de ontem não foi pequeno e que o mercado não tem dúvidas de que um dólar forte veio para ficar novamente. Lembrando que esse movimento aconteceu por dois motivos. O primeiro, o FED não cortará tanto o juros em 24. Ok, hoje o mercado precifica apenas 53, teria que arredondar para 50, né? 50 basis points de cortes na taxa durante 2024, uma mudança muito grande em relação ao que víamos no início do ano, quando o mercado precificava cortes em todas as reuniões, sete reuniões. 53 basis é a menor quantidade desde o pré-crise da SVB, lá em março de 2023. Na época se falava muito em no-landing, e eu acho que o cenário atual é bem próximo desse no-landing. Uma economia muito quente, um desemprego muito baixo, e com contratações líquidas mensais muito grandes, que é o payroll, né? E junto a isso um governo gastando muita grana, o governo Biden também é responsável por isso, uma inflação pegajosa. Mas também tem uma culpa aqui do FED. Tem sim a culpa do FED, porque as condições financeiras estão muito expansionistas. Quando o Banco Central pretende desacelerar a inflação, ele não apenas sobe a taxa de juros. A elevação do juros produz efeitos variados sobre a economia. Economia e mercados. O primeiro efeito que isso tem sobre mercados é bolsas caem. Bolsa cai, os yields, os rendimentos dos títulos sobem, a moeda local se valoriza, e os spreads de crédito aumentam. Então nós vimos lá em 2022, bolsa caindo, o juro de 10 anos subindo, 20 anos subindo, 30 anos subindo, os spreads de crédito aumentando, a volatilidade do mercado de renda fixa aumentando, o dólar se valorizando. De lá para cá, muita coisa aconteceu. O juros saíram de zero para 5,5. Só que a partir de outubro de 2022, as condições financeiras começaram a afrouxar lentamente. E desde, eu diria, novembro de 2023, afrouxaram muito rapidamente. As condições financeiras afrouxaram rapidamente. Isso aconteceu porque a S&P 500 disparou em alta. Então, para quem não sabe, a alta da bolsa de valores, principalmente a S&P 500, mercado americano, que tem uma quantidade muito grande da população, de investidores da população, ativamente aplicando o seu capital, quanto mais a bolsa sobe, mais isso gera um efeito riqueza. A tradução é de wealth effect. É um efeito riqueza positivo. O cara tem um milhão de dólares investido em bolsa, a bolsa sobe 10%, ele ganhou 100 mil. Ah, quer saber? Eu vou pegar esses 100 mil dólares, eu vou comprar um, eu vou trocar de carro, vou fazer uma viagem. De alguma maneira, esse ganho financeiro que ele teve, foi usado para um consumo, para um consumo diário, para suas necessidades diárias. Então, é como se a bolsa de valores afetasse também a economia, a atividade. Então, quanto mais a bolsa sobe, maior o efeito riqueza positivo que isso gera, as pessoas ficam ricas e usam esse capital para consumir. Então, a bolsa sobe, isso gera um estímulo econômico. É uma conexão entre bolsa e economia. Bolsa é mercado, economia é consumo, é desemprego, é inflação e outras coisas. O FED deixou o mercado americano subir demais, na minha opinião. Demais. Ele deixou os juros, os yields caírem demais, na minha opinião, que é esse movimento recente que nós vimos. S&P 500, cara, desde novembro, subiu 27%. O juro de 10 anos, ele caiu até a mínima, na virada do ano, até janeiro, ele caiu 117 basis points, é esse número aqui. Poderia dizer que caiu 23%, mas como nós estamos falando de um percentual, fica melhor, fica mais fácil, é mais entendível dizer que os juros caíram 117 basis points. É um movimento muito grande. Isso aqui gera um estímulo econômico. Dentro do cálculo das condições financeiras que o FED faz e que nós utilizamos, quanto mais a bolsa sobe, quanto menor a volatilidade, quanto mais os juros caem, maior é o estímulo monetário que isso tem sobre a economia. Então, para o FED controlar essa recente inflação que vocês viram, que preocupou no quesito serviços, ele precisa fazer com que ou o dólar se valorize no mundo para diminuir as exportações americanas, que seria uma forma de você desacelerar a atividade, ou ele precisa fazer com que os juros subam muito mais e esse movimento vem acontecendo sem o FED falar absolutamente nada, sem o Powell falar qualquer porcaria para a gente, porque na minha opinião eles estão falando muita porcaria, eles se dizem data dependent, dependentes de dados macroeconômicos, quando os dados vêm levemente positivos, gente, os dados estão maravilhosos, soft landing, é uma forma como o Powell fala durante as coletivas, é, acreditamos no soft landing. Quando os dados vêm ruins, como foi inflação de janeiro e fevereiro, o que o Powell disse para a gente na reunião de março, dia 20 de março, sazonalidade, hum, essa inflação aí veio ruim por causa da sazonalidade, automaticamente os mercados engataram uma alta, por quê? Gente, se os caras estão falando que a inflação veio alta por causa da sazonalidade e o FED sabe mais informações do que nós, eles sabem de muita coisa, tem acesso a outros dados que nós não temos, se a culpa é da sazonalidade, a sazonalidade é algo não recorrente, acontece um, dois meses e depois deu. Qual é a desculpa agora? Que quando ele falou sazonalidade, o mercado andou, bolsa subiu, isso é um estímulo monetário que influencia sobre a economia. Na minha opinião, para desfazer essas burradas recentes, ou eles precisam fazer com que o DXY suba, ou que os juros subam, ou o S&P caia, ou tudo isso junto ao mesmo tempo nas suas devidas proporções. Como que o FED vai fazer o mercado escutar isso? Ele poderia subir a taxa de juros, acho que não vai fazer isso, embora eu vi que Larry Summers voltou a falar que a próxima decisão de taxa de juros do FED pode ser uma elevação e não um corte. Eu desconsidero isso, na minha opinião, acho improvável, ou ele precisa, ou o Powell tem que trazer junto com ele uma comunicação extremamente agressiva, que a gente chama de hawkish, porque nas últimas três reuniões ele foi muito dovish. Isso é, inflação não é um problema, não se preocupem, é a sazonalidade, o mercado sobe. O discurso do hawkish, ele é bem mais agressivo, é aquele discurso de fim de 2021, início de 2022, a inflação não é transitória, nós vamos subir a taxa de juros e mantê-la elevada até 2025. Nossa, naquela época o mercado ficava muito nervoso. e aí para mercados eu acho que esse tipo de comunicação para desfazer a burrada de afrouxamento das condições financeiras e trazer a inflação à normalidade deve trazer um efeito muito negativo para o S&P 500. Tanto que o S&P ele está se segurando aqui, está muito próximo, não está se segurando ainda, está muito próximo dessa média de 50 períodos. Ele vem numa forte tendência de alta desde a virada de outubro para novembro. Se o S&P 500 perde essa média de 50 por conta de um FED muito rock e afins, eu acho que ele voltaria tranquilamente para a média de 200, que é ali nos 4.700, 4.600 pontos. Hoje a média está nos 4.667. Só que até o S&P chegar aqui essa média vai estar subindo um pouquinho, então deve se aproximar ali uns 4.750. Só que nós sabemos que o mercado no curto prazo quando ele entra em pânico o movimento acaba sendo um pouco mais exagerado, então não seria anormal um S&P abaixo da média por um pouco de tempo, como aconteceu aqui. Aqui o pessoal preocupado com higher for longer, justamente nesse período aqui, higher for longer, não vai ter corte de juros, meu Deus do céu, inferno total. S&P 500 rompeu para baixo a média de 200, mas logo se recuperou. Então esse movimento poderia acontecer de novo aqui. Se o S&P fizer exatamente isso que eu mencionei, porque o DXY não para de subir, porque os juros não param de subir, ele cairia mais ou menos uns 10%, que também não é o fim do mundo, seria uma ótima oportunidade de investimento para quem gostaria de aportar. Esse DXY em alta também é explicado por outro fator, bancos centrais desenvolvidos já estão cortando a taxa de juros, me refiro principalmente ao Banco Central da Suíça, o Banco Central Europeu deve cortar em algum momento agora nesse primeiro semestre, ou virada de semestre de 2024, enquanto o FED fala-se em corte só em setembro. Só que nós temos um problema. Setembro é muito próximo das eleições. A eleição americana acontece em novembro e a própria reunião do FED de novembro foi postergada. Pela primeira vez em muito tempo, a decisão de taxa de juros do FED não acontecerá na quarta-feira. Vai ser na quinta-feira. Toda decisão de taxa de juros do Brasil, Estados Unidos ou qualquer outro Banco Central acontece em dois dias. Terça e quarta. Terça e quarta. Às vezes, quarta e quinta dependendo do Banco Central. Mas FED e Brasil, terça e quarta. Terça, primeira reunião, quarta, segunda reunião, decisão da taxa de juros. Perfeito. Nessa reunião de novembro, ela não vai acontecer na terça e na quarta. Vai acontecer na quarta e na quinta, porque na terça, se eu não estou enganado, é a eleição. Eleição essa que vai ser muito disputada e é a primeira eleição em 50 anos em que você tem o presidente concorrendo com o ex-presidente que perdeu na eleição anterior. Vai ser algo incrível. E outra coisa, estão falando que a reunião de setembro, que é muito próxima da eleição, pode sofrer alguma turbulência em termos de mídias, porque se cortarem o juros em setembro, pode parecer que o Biden, desculpa, que o Powell e o Fed como um todo, esteja cortando antes da eleição para promover o Biden, para ajudar o Biden. Então, você tem aqui uma questão política, tem a geopolítica que está uma confusão total. Tem a questão política também impactando nas decisões do Fed. Vão cortar o juros no ano? A princípio, sim. Quando? Segundo semestre. Era para ser março, não foi. Maio, também não. Junho, também não. Julho, quem sabe? Está indo para setembro, novembro e dezembro. Essa decisão é muito próxima da eleição e pode sofrer, olhando mais para a mídia, muita turbulência em termos de próxima da eleição. Será que o Powell não está cortando, afrouxando a política monetária para ajudar um dos candidatos? Será? As pessoas que não... Você que está me assistindo, você que está me assistindo aqui, você acompanha mercado, você acompanha notícias, dados, informações. Nós sabemos que a princípio, o Banco Central, ele não sofre, o Banco Central independente, ele é independente para não sofrer intervenções políticas. Só que o povo, quem não acompanha mercados, não sabe disso. Cai nesses grupos de WhatsApp, Facebook, sei lá o quê, e acredita em qualquer coisa que é escrita. Leem e acreditam em absolutamente tudo. Eu acho que o FED, ele é isento em decisões de política monetária. Eles não sofrem influência política, mas o povo não sabe. Então, lembrem-se disso, tá? Eles estão comentando muito sobre esse assunto no mercado lá fora, que agora, essa decisão, ela foi postergada para frente. Mas, o que eu falei sobre a S&P 500, não interpretem isso como uma verdade. S&P 500 vai cair, porque o influenciador lá do Rio Grande do Sul falou que vai cair. O que eu falei aqui é que se essas coisas aconteceram da maneira como eu descrevi, o Powell precisa apertar as condições financeiras, é natural que juros subam, dólar se valorize e bolsas caiam, principalmente bolsa americana. É natural isso. Eu não sei se ele fará isso. E outra, eu não sei o que os próximos dados macroeconômicos nos dirão. Eu dei uma olhada aqui quais são os próximos dados importantes. Semana que vem temos dados de atividade, vendas no varejo dos Estados Unidos. Um varejo muito forte pode trazer a percepção de que a economia está sobreaquecida e de fato ela está e aí, por isso que a inflação ela continua elevada. Outra coisa, nós teremos só dados importantes lá para o dia 26 de abril. 26, é uma sexta-feira, são os dados de IPCA 15 do Brasil, legal, PCE, PCE americano. Então, o CPI veio uma porcaria, janeiro foi horrível, fevereiro não foi tão ruim, março acabou piorando no quesito super core, para quem não sabe, é uma métrica dentro do CPI super acompanhada pelo Fed, não é eu que acompanho, não é que o mercado acompanha, o Fed acompanha, o que eles acompanham a gente acompanha também. E aí, no fim do ano passado, as leituras de inflação foram ótimas, o Fed deu aquele gás para o mercado, dizendo que está tudo vindo muito bom, soft landing, vamos cortar o juro, o mercado acreditou nessa situação, mas eu quero trazer de novo para vocês essa frase que eu acho que é muito importante. Nesse momento, quem está guiando, quem está guiando, quem está navegando nesse barco não é o Fed, são os dados. Eles já se disseram data dependent, eles são data dependent. Dependendo dos dados, eles vão subir, cortar, manter o juro. E os dados não vieram bons. Então, quando os dados vinham bons, eles diziam, gente, está lindo e maravilhoso, vamos cortar o juro em 24. Mercados, subiam com intensidade. Quando os dados não vieram bons, eles culparam a sazonalidade. E aí? Tem que reverter essa situação. Quem vai reverter? Tem que ser o presidente do Banco Central, não podem ser os outros membros do comitê que falam isso. Quem tem que sentar e dizer, para o mercado, está aqui, inflação não veio boa, precisamos continuar batalhando contra a inflação, é o Powell, que é o presidente e é muito mais respeitado pelo mercado do que o resto. Então, houve um erro de comunicação. Me perguntaram no Instagram esses dias se a comunicação do Fed está equivocada, muito equivocada. Principalmente na reunião de dezembro, só que era rali de Natal, aquela coisa toda. Além de dezembro, víamos agora em março, dia 20 de março, uma comunicação horrorosa. inflação não veio boa. Ah, não, mas é sazonalidade. Então, é preciso reorganizar isso aí. Uma maneira simples, fácil, de fazer o mercado perceber que a inflação não é boa e que o Fed tem que manter o juro alto por mais tempo e apertar as condições financeiras é trazendo uma comunicação, uma comunicação agressiva. E isso não deve produzir, na minha opinião, os efeitos, não deve produzir, não deve ajudar muito nessa trajetória, nessa tendência de alta da S&P 500. Os próximos dados, como eu mencionei, podem influenciar isso. E aqui nós temos um PCE no fim do mês. Então, o que eu falei para vocês não precisa acontecer exatamente dessa maneira, tá? Mas, fiquem de olho, fiquem de olho porque DXY em alta, juros de 10 anos em alta, condições financeiras excessivamente expansionistas, com o Fed precisando apertar elas de novo para trazer a inflação à meta, não produz um efeito bom para a S&P 500, ok? Então, fiquem bastante de olho nessa média de 50 períodos, porque se romper essa média de 50 períodos, pode voltar lá para 4.600 pontos, tá? Lembrando que a S&P 500 está sobrecomprada no curto prazo, eu falo isso desde a virada do ano, eu falo isso desde a virada do ano. É preciso um motivador para a S&P 500 voltar a cair. E como ele estava em tendência de alta por um bom tempo, uma tendência de alta forte, em pouco tempo até eu diria, subiu 30% em 4, 5 meses. Até o mercado perceber que a situação está complicada, ele demora para virar, ele demora para virar. Então, eu sei que alguns membros do canal estão vendidos em S&P 500, essa operação, eu queria ter feito ela na segunda-feira, eu acho, não lembro quando eu comentei sobre o assunto, segunda ou terça, agora eu acho que até valeria a pena, tá? Um deles tem uma, um deles, aqui membro do canal, tem uma ETF três vezes alavancada na venda. Eu até comentei com ele, ele citou a mesma operação, entrar vendido, eu acho que ele entrou vendido nessa, no dia 4, com stop na máxima histórica. Então, se o S&P 500 voltar a subir, tranquilo, não tem problema nenhum, stop na máxima histórica, a única questão é que é três vezes alavancado na venda, se você entra agora e o mercado sobe, digamos aqui, ele sobe 3%, isso dá quase 10% na cara dessa operação, tá? Tem que cuidar desse tipo de coisa. Sei de uma galera, mas daí não é membro do canal, que está alavancado na compra de juros americanos, TMF, que é o equivalente ao juro de 10 anos, ou melhor, 20 anos, alavancado três vezes na compra, TMF. Nesse movimento recente de alta dos juros longos, é normal os títulos se desvalorizarem bastante, muito mais do que títulos mais curtos, por conta da relação entre duration e a variação do preço do papel. TMF é três vezes alavancado. Então, vejam só, desde a divulgação, a inflação foi ontem, em dois dias, o cara perdeu quase 6% em renda fixa. Dois dias. Apenas dois pregões. Não foi um ano, não foi dez anos. Lembrando que 5,69, que é o número que está ali, menos 5,69, é um pouco mais do que um ano inteiro de aplicação em renda fixa nos Estados Unidos. Acho que ele jurou 5,5, então, o que demoraria um ano para ganhar em renda fixa de curto prazo, o cara perde em dois dias, dois pregões. Ok? Sendo que eu mencionei com vocês recentemente que a recente comunicação do FED 20 de março foi muito bizarro. Porque não era condizente com o cenário de reaceleração de preços de inflação. Tanto que eu citei aqui e também nas redes sociais que aparentemente a fala do dia 20 de março ela é tão doves para dados inflacionários ruins que parece que o FED está concordando que a inflação não vai voltar a dois. Ele está tolerando uma taxa de inflação mais alta. Bom, se a inflação vai ficar mais alta nos próximos anos, por que eu vou comprar juros? Por que eu vou comprar renda fixa de longo prazo dos Estados Unidos? Se até a de curto prazo não vai, a taxa de retorno nem será tão grande assim em termos reais. Correto? Eu até estava lendo um livro de ontem que renda fixa é um ativo gerador de renda de juros. Qual é o maior risco de um investimento de renda fixa? Qual é o maior risco do investimento em renda fixa? Eu não vou responder. Vocês respondam aí nos comentários e eu vou responder num próximo vídeo. Pode ser? Então qual é o maior risco de um investimento em renda fixa? É? Coloca nos comentários que a gente responde em breve. Obrigado, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até mais.